Em 1938, utilizando o dinheiro de milhares de poupadores que esperavam ansiosamente pelo lançamento de um Volkswagen, uma fábrica foi construída do zero na cidade de Fallersleben, próxima a Braunschweig. Inicialmente denominada a fábrica da Volkswagen e posteriormente renomeada para Wolfsburg, a fábrica tinha a expectativa de produzir 500 mil unidades por ano do Volkswagen Fusca para uso civil. No entanto, a produção em massa foi interrompida, e apenas algumas centenas de Fuscas foram construídos. Ao invés disso, a fábrica empregou alemães e trabalhadores forçados para montar peças de aeronaves e granadas, produzindo dezenas de milhares de cobelvagem, uma versão militar do Fusca para a Wehrmacht SS. A produção em série do sedã Volkswagen começou em Wolfsburg em 27 de dezembro de 1945, sob o nome de Volkswagen Tip 1. Em 17 de fevereiro de 1972, o carro alcançou a marca de 15 milhões 7 mil e 34 unidades registradas, tornando-se o automóvel mais produzido no mundo. A história de sucesso do Fusca teve início no período pós-guerra. Logo após o primeiro Natal depois do término da Segunda Guerra Mundial, o primeiro Volkswagen Tip 1 saiu da linha de montagem da fábrica da Volkswagen, que estava sob a administração militar britânica. Os britânicos encomendaram cerca de 20 mil veículos a Wolfsburg em setembro, e o primeiro carro ficou pronto na última quinta-feira do ano. Os primeiros Fuscas civis foram entregues aos aliados como parte das reparações de guerra. Outra parte da encomenda foi destinada ao Reichsost, Cruz Vermelha Alemã e outras instituições e autoridades. A população só pôde adquirir um carro novo a partir de 1946, e o sucesso do automóvel foi surpreendente. Em 5 de agosto de 1955, durante o milagre econômico da Alemanha, o Fusca número 1 milhão saiu da linha de produção em Wolfsburg, acompanhado de uma ampla campanha publicitária na mídia. O veículo em questão era, sem surpresa, um besouro. Milhares de funcionários e convidados comemoraram o evento. Apenas oito anos depois, a empresa registrou a produção de 10 milhões de veículos, e nos primeiros anos da década de 1970, o Fusca alcançou a marca de produção de oito dígitos. Quando a unidade número 15 milhões 7.034 foi concluída em 17 de fevereiro de 1972, o Volkswagen Birol, ultrapassou o recorde anterior detido por Tim Lizard da Ford, que havia produzido 15 milhões 7.033 unidades entre 1908 e 1927. Isso fez do Fusca o carro de passageiros mais produzidos no mundo. O título foi mantido pelo Fusca até 2002, quando foi superado pelo Golf. Após a Segunda Guerra Mundial, a fábrica, que havia sido amplamente destruída por bombardeios, foi reconstruída. No final de 1945, a administração militar britânica reiniciou a produção do Fusca, inicialmente destinada a servir como veículo de serviço para o exército e a administração. No entanto, o Fusca mostrou-se o carro que o momento exigia, barato, fácil de reparar e confiável. Em 1946, foram fabricadas 10 mil unidades, em 1948, foram 20 mil, e em 1950, foram produzidos 90 mil unidades. O chefe da empresa, Irish Nordhoff, percebe que o mercado alemão ainda era fraco por si só e não seria suficiente para o sucesso. As exportações para a Holanda aconteceram em 1947, e os primeiros Fuscas chegaram aos Estados Unidos em 1949, país que apelidou o carro alemão devido à sua forma. Os americanos o chamavam de Birol por causa de sua semelhança com um besouro. Internamente, ele era conhecido como Tipo 1. No final de 1953, o Fusca já era exportado para 88 países. A produção continuava a crescer, atingindo 2 milhões de Fuscas em 1957 e 3 milhões em 1959. Os engenheiros em Wolfsburg continuaram a aprimorar o veículo, introduzindo vidros traseiros maiores, sistema elétrico de 12 volts e motores mais potentes. Para a maioria dos alemães, o besouro se tornou um símbolo de glória conquistado. Ele também despertou o desejo de viajar, permitindo que as famílias carregassem bagagens e embarcassem em aventuras com o Fusca, cruzando o passo do Brenner até a Itália. Quando a primeira recessão pós-guerra em 1966-67 anunciou o fim do milagre econômico, a Volkswagen também provou sua primeira crise de vendas. No entanto, os números das vendas não caíram abruptamente. O último Volkswagen Fusca saiu da linha de produção na fábrica principal de Wolfsburg, em 1978, sendo em 1979, o último Fusca alemão foi produzido na fábrica de Enden. No entanto, o ícone da engenharia automotiva não foi descartado totalmente. A produção do Fusca foi transferido para a fábrica de Bruxelas, e posteriormente, principalmente para o México. A partir de 1980, a fábrica mexicana da Volkswagen em Puebla passou a abastecer o mercado europeu até que a Volkswagen oficialmente encerrou a venda do Fusca na Europa em 1985. No Brasil e no México, onde o Fusca era tão importante quanto na Alemanha, o carro continuou a vender bem por muito tempo. O último Fusca saiu da linha de montagem em 30 de julho de 2003, no México, sendo o Fusca de número 21.529.464. No Brasil, a produção contínua do Volkswagen Fusca ocorreu de 1959 a 1986. Posteriormente, a pedido do então presidente Itamar Franco, o carro voltou a ser fabricado em 1993. O fim definitivo do Volkswagen Fusca no Brasil ocorreu em 28 de junho de 1996, quando saiu oficialmente de linha. Em comemoração, ganhou uma série limitada com o nome de ouro, com 1.500 unidades. Ao todo, foram produzidos 3,3 milhões de unidades do Fusca no Brasil nos dois períodos. Até os anos de 1970, ele já havia atingido 1,5 milhão de exemplares, melhor época, do modelo. No mundo todo, foram produzidas 21,5 milhões unidades, o que coloca o modelo como um dos mais vendidos de todos os tempos, ao lado de carros como Volkswagen Golf e Toyota Corolla. Obrigada por assistirem o vídeo, se inscrevam e deixem o seu comentário. Até o próximo!